E aí galera, beleza véi? Já tá mostrando aqui rapidinho pra vocês como é que tá a minha fazenda aqui na floresta, que eu peguei o mapa da floresta e ele tá, peraí, diamante aqui sempre é bom, e dando algumas pequenas dicas iniciais aí, nada muito, tipo, é, como ficar rico, rápido, não, só coisinha pra você dar uma adiantada aqui no progresso do jogo. Eu mesmo, o primeiro ano eu praticamente perdi, eu, é porque eu não sabia jogar mesmo, não procurei nenhum tutorial, nada, e daí eu perdi muito tempo, é, vai ser uma dica ou outra simples, enquanto eu mostro aqui minha fazenda, que eu comecei no mapa da floresta, né, que ela tem mais lago, a vantagem desse mapa, no começo é o seguinte, você vai conseguir madeira mais facilmente, né, Vai ter mais lago aqui pra você pescar, tudo mais, só que você perde muito espaço pra, pra plantio, cara, aqui eu não sou, né, um jogador muito hardcore não, eu só tenho esses regador aqui de rito só, acho que tem mais um perdido pra lá. Esse aqui é morango, né, que você compra só num evento, acho que se não me engano é dia 12 da primavera, você vê que minha produção de mel também não é aquelas coisas, tem esse lago aqui, grande pra caramba no meio do mapa, velho, olha o espaço que a gente perde aqui de plantio. Mas é um mapa, um mapa bem legal até, tem outro laguinho aqui, tem um lago lá em cima, opa, café, é, aqui a parte de baixo, né, essa parte aqui eu fiz o seguinte, é, eu deixei separado porque alguns, umas coisas que você vai plantar, eles nascem uma, é, treliça, né, que eles falam, é tipo uma madeirinha que vai junto com a planta e você não consegue atravessar, você só consegue, é, colher pela lateral. E por isso que eu fiz só esses, esses outros lugares aqui pra, pra esse tipo de plantio. Aqui o café, cara, é, não, você consegue comprar ele de sexta e domingo naquela, naquela comerciante, fica ali na floresta ali. E uma semente custa, é, em torno de 2.500. E como eu não sabia no começo, o que eu tava fazendo? Eu tava comprando um monte e juntando. Só que eu não sabia, né, que depois, assim, é, depois que eu plantasse, eu recuperava tão rápido, ó. Você pode ver que só nesse pedacinho aqui, ó, deu 167, é, 167 sementes. Então, se você comprar uma só, você consegue multiplicar muito rápido, você já não vai gastar dinheiro à toa, igual eu gastei no começo. Aqui eu costumo também, é, é, plantar, é, vários tipos, né, nada muito, muito fixo, né, porque tem muita receita que precisa de diferente, tem algumas missões que tem que entregar, é, certas, certas verduras e tal. Mas aqui, o meu foco aqui agora, desse lado aqui, tá sendo o café, porque eu tô juntando bastante. Porque o café é o seguinte, é, ele não dá muito dinheiro. Se você juntar aqui, por exemplo, 999 grãos de café, vai dar em torno de uns 14 mil e alguma coisa. Só que, o suco bom do café, se você usando 5, 5 grãos de café, e você, a vantagem do café, que quando você, você faz mesmo o café pra beber, ele te dá um burst aqui de velocidade, né, que ajuda muito, principalmente quando você vai minerar, você correr mais rápido e tudo mais. Eu tô fazendo aqui, mas é pra juntar mesmo, vai ser só nessa, nessa primavera aqui. Na próxima, eu já não, não, não vou fazer mais, porque eu vou conseguir juntar aqui, mais ou menos, acho que uns 20 mil grãos de café, de café no mínimo, dá muito, vocês podem ver, ó, já tô, ali já tá quase dando 999, fora que é o comum, né, fora os outros que já dá um pouco mais. Então, quando você for começar, é, é, café, compra uma semente só, já é meio que o suficiente, e vai conseguir, vai conseguir multiplicar aí, bem rápido. Aqui é o seguinte, você chega no meio aqui, ó, aperta o botão direito, só vai passando o mouse, ele já vai, já vai colhendo bem mais rápido. Como esse mapa aqui da floresta tem esses lagos, assim, que a gente perde muito tempo, eu não fiz muito, muitos celeiros, galinheiros, fiz um de cada só, e naquela parte ali, no caso, deixa eu pegar esse, antes que eu esqueça. Nessa parte aqui, que é a parte, que é a parte verde do mapa, no caso, é uma parte que você não consegue plantar nela, então, né, deixar separado pra, pro pasto, já que eu não tenho mais nenhuma utilidade, a utilidade dela é essa, é o pasto. Essas árvores aqui, eu vou tirar dela, eu tô esperando, vai acabar a, a época dela, que é agora, que elas dão, né, porque antes não tinha essa cercada aqui, eu fiz agora. Aqui, como vocês podem ver, só tem, é um de cada só, já tá evoluindo no nível 3, né, a vantagem do nível 3 é que ele já alimenta aqui sozinho. Aqui embaixo também tem só uma cabana que eu fiz, que eu tô focando mesmo na plantação mesmo. Aqui não, ó, nem tem tanto, aqui sim, aqui tá fazendo vinha, se não me engano, é de amora, e a geleia aqui também. Aqui é a parte dos minérios, das fornalhas, deixa eu pegar isso aqui. E a minha estufa que tá ali, que eu fiz ela recentemente, porque eu demorei muito pra terminar a coleção, né, pra conseguir liberar a estufa, eu tô multiplicando as sementes mais raras, né, que independente da estação, você pode plantar qualquer semente, dependendo se você tá no verão, né, no inverno, elas vão sempre, vão sempre crescer normal. E é muito bom que no começo você já faça esses, essas máquinas aqui de fazer semente. Você coloca uma planta, ela pode dar de 1 a 5, se eu não me engano. Deixa eu juntar aqui. Aqui eu já tenho mais 4, eu vou plantar, porque isso aqui dá muito dinheiro. Essa aqui, você compra no vendedor lá também, se eu não me engano, é, são mil reais. Agora eu parei de comprar, porque eu tô fazendo semente aqui, multiplicando elas. Cresce uma fruta, né, eu já coloco aqui pra fazer semente, já pra multiplicar. Deixa eu terminar só de colher isso aqui. Uma coisa que eu acho legal a gente fazer bem no começo é, pelo menos, um silo desse aqui. É, esse silo aqui, ele vai armazenar, né, o alimento pras vacas, né, pras galinhas, pra todos eles. E como no começo a sua fazenda vai estar muito suja, vai estar cheio de mato pra todo lado, você vai o que? Você vai limpando e você vai perdendo, não tem onde armazenar. Você corta, não, esse aqui não, é outro matinho diferente, acho que não vai ter mais aqui. Você corta e você perde ele. Se você já, logo no começo, você conseguir fazer um silo, você já vai estocando já. No começo é muito, muito difícil, porque a grana curta, cara. Você vai comprar um feno, no caso, custa 50. E é um por dia, por animal. Ali eu tenho, no caso, 24. São 24 por dia, já dá uma graninha boa. Se logo no começo, você já começar a estocar, mesmo que não dê tanto assim, já vai ajudar bastante, já vai adiantar o seu lado. Essa fibra aqui é um recurso também, apesar de parecer útil, é bem importante guardar. Pra fazer bastante coisa. Aqui na parte do mel, eu não sabia, cara. Fiquei o ano, o primeiro ano do jogo, perdendo. Aqui você, perto aqui da casa das abelhas, que é bom sempre ter, tem alguns tipos de plantas aqui, que vai melhorar a qualidade do mel. Aqui no caso, essa aqui é a, essa aqui no caso é a jasminha azul. Ela já dá um, ela dá um mel com a melhor qualidade, você vende mais caro. Se não me engano, a melhor planta é uma fada, rapaz, eu esqueci o nome. Fada é alguma coisa, se não me engano, dá no outono. Aqui um mel normal, que vai dar um mel selvagem, se não me engano, você vende por 150. Aquele mel da fada, é um nome diferente lá do mel, eu esqueci, cara. Dá mais ou menos 680, então aumenta muito. Aumenta muito a qualidade, consequentemente, vai aumentar o valor de venda. Uma coisa, cara, que vocês tem que lembrar, para não ficar travado igual eu estou aqui, é o seguinte, no verão, vocês vão ali na floresta, que vai ter aquele tronco bendito lá, que você consegue cortar só quando você tem o seu machado já de ferro, que é aqui. Você saindo da sua fazenda aqui pelo sul e vindo para a esquerda, bem aqui vai ter aquele tronco maldito. E no verão, tem um, aqui dá uma samambaia aqui, que é a única coisa, cara, que falta aqui. Ó, esse aqui é aquele quadro de centro comunitário, né? A única coisa que me falta é esse bendito broto de samambaia, ele só dá no verão. Para vocês terem uma ideia, eu estou no terceiro ano e só descobri agora, porque eu não achava lugar nenhum. Aí eu tive que realmente pesquisar e eu não terminei o centro comunitário só por causa disso, que agora a gente está na primavera aqui, estou esperando dar o verão para eu poder ali pegar esse bendito negócio. Se eu soubesse disso antes, né, eu já tinha pelo menos guardado ele para eu poder terminar. Outra coisa que eu fiz quando começou aqui no meu mapa da floresta, tinha muito desses arbustos aqui. Muito, mas muito, deixa eu trocar aqui, mas muito mesmo. O que eu fiz? Meti o machado neles. E agora não tem mais arbusto aqui em algumas épocas, no caso aqui na primavera da... Dessa amora silvestre. Se eu não me engano, não lembro se é no verão, no outono, acho que da amora selvagem, já um pouco mais escura. Alguma coisa assim. E eu perdi esses arbustos aqui que dão frutos de graça. Essas frutas são muito úteis, mais para frente, para você poder fazer vinho, fazer geleva, já aumenta o preço de venda. E eu cortei tudo, velho. Cortei tudo. Aqui nessas partes aqui, que é onde não dá para plantar, que já tem, sobrou uma aqui. Eu deixei essas árvores plantadas aqui, para pegar uma madeira de vez em quando, para poder pegar essas seivas aqui. Elas são muito úteis também, tanto no começo do jogo, quanto no final, você consegue fazer fertilizantes com algum deles. Ajuda muito. E olha aqui, galera, que eu falei, ó. Esse aqui já se é o mel de lírio do nilo. Ele já é um valor a mais do que o mel selvagem. Na próxima estação, né, obviamente essas plantas que vão morrer, eu já vou plantar uma outra semente. Se eu não me engano, aqui na primavera, essa jasminha azul e a palpola também, que aumenta isso aqui. Caralho, velho. Olha aqui, já é 6 horas da tarde e eu não fiz nada. Esse ovo nulo aqui você consegue comprar, né, depois que você consegue a chave de esgoto, né. Comprei, acho que é um por 5 mil. Eu comprei um só. E quando você aumenta aqui para o level 2, o galinheiro, você ganha essa parte aqui. Que serve para você chocar os ovos, né. Aí eu choquei mais um para ter duas. Nossa, acho que já passou das 6 horas, acho que eu não consigo pegar mais leite antes de chegar. Todo dia que eu... Nossa, eles estão putos, hein. O que aconteceu? Isso aqui... Às vezes tem alguns bugs, cara. Tem alguns bugs no jogo aqui que... Esse negócio aqui tem que ser automático. E tem um dia ou outro que ele não dá comida. Daí o que acontece? Os bichinhos, eles ficam putos. Daí eles não dão leite, não dão nada. Que droga, hein, velho. Reparando que eu estou andando aqui e não achei nenhuma trufa aqui. Que é os porquinhos que dão. Bom, galera. É isso aí, se for um vídeo rápido aí. Só para mostrar a minha fazenda aqui. Eu estava jogando muito Harvest Moon no Nintendo Wii. Cara, é para ser um carro voado aqui. Só que o Harvest Moon é muito demorado, cara. E eu gostei desse jogo aqui. Por quê? Porque ele flui muito mais rápido. O horário do jogo passa mais rápido. Você consegue colher mais rápido, plantar mais rápido, regar mais rápido. Tem esses regadores aqui que faz, tipo... Só fazendo ficar automático, praticamente. Você não tem que acordar aí todo dia, regar um por um. Não tem aquele negócio, cara. E eu tinha mais ou menos umas... Sei lá, umas 120 horas de jogo no Harvest Moon. E eu não tinha 50% do que tem nesse jogo aqui já. Acho que eu tenho, não sei, 50, 60 horas aqui. Um jogo que eu fui muito rápido. E outra vantagem desse jogo que eu gostei é que tem a parte de combate. Você vai minerar. Já tem os bichos lá, os monstros para você atacar. Você pega item. Você compra um espada melhor. Vai dando uma equipada aqui no personagem. Eu achei bem mais interessante. E muito... Tem vantagem de jogar no PC também. Muito mais rápido. Muito mais prático. É isso aí, jovens, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, pode deixar aí, beleza? E é isso. Estou muito ficiando esse jogo aqui, velho. Tem parado com esse negócio aqui. Pode ver aqui que nem tem decoração na minha casa. Está na base da tocha ainda. O negócio está pré-histórico aqui. Aqui, né, Rainha? Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Obrigado.